Começando a semana aqui no Hyperdrive com mais novidades na DC. Tem o filme da Zatanna e tem como seria a trilogia do Zack Snyder, do Snyder Cut e Liga da Justiça. Vem comigo pra você saber. Antes da gente começar aqui, eu queria dar um recado pra você, que é o Hotmart. Se você conhece já o Unlock Omelette, que é o curso que a gente criou, caso você esteja interessado em empreendedorismo, se você quer viver também de entretenimento e cultura pop, você pode achar o Unlock Omelette dentro do Hotmart. É uma plataforma digital que tem centenas e milhares de cursos, e-books e podcasts, não só pra você que tá querendo aprender, mas caso você tenha o seu próprio conteúdo e queira divulgá-lo. No Hotmart o negócio é você compartilhar conhecimento e é um grande orgulho ter um Unlock Omelette lá dentro da plataforma também. A DC oficializou o longa-metragem que será estrelado pela mágica Zatanna. Uns dias atrás a AT&T, que é a controladora da Warner Bros., tinha soltado várias novidades do universo DC, mas a gente tava em dúvida aqui se Zatanna seria série de TV ou seria filme. Pois agora a DC confirmou que é um longa-metragem e contratou também a Emerald Fennell, que é roteirista e diretora de Bela Vingança, pra ser a escritora desse filme. A Emerald Fennell tá em alta no momento porque ela é estreante no cinema, mas já emplacou cinco categorias no Oscar com Bela Vingança. A Carrie Mulligan tá indicada a melhor atriz, melhor diretora, e o Bela Vingança concorre também a melhor filme. Nos quadrinhos a Zatanna foi criada em 1964 e é filha do mágico John Zatanna. Ela tá investigando o desaparecimento do pai e aí descobre que ela também tem poderes mágicos. Será que é o efeito Wandavision batendo aí na DC? O negócio é que a Warner Bros. vai tocar esse filme adiante e tem produção da Bad Robot, que é a produtora do J.G. Abrams. Por enquanto não está confirmado, o Sam Emerald Fennell vai ser também a diretora do filme, além de roteirista. Enquanto isso, lá do outro lado, no MCU, o Oscar Isaac está treinando pesado pras gravações de Cavaleiro da Lua, que será uma nova série da Marvel no Disney+. O ator publicou lá no Instagram, através da rede da Mad Gen Media, que é a própria produtora do Oscar Isaac, esses vídeos que mostram treinamento de combate. Lá no Omelete você confere todas as imagens pra você ver como que tá sendo aí a criação do Mark Spector, que é o protagonista de Cavaleiro da Lua. Por enquanto, Moon Knight não tem data de estreia. Também na televisão, mas lá na HBO temos novidades aqui da série de The Last of Us. O criador do game, o Neil Druckmann, deu uma entrevista ao IGN e falou que a série será diferente do game, porque a própria mídia já é diferente. Segundo o Neil Druckmann, na série de TV você não precisa ensinar o espectador a usar armas, porque a dinâmica da interação é diferente. Segundo ele, então, a trama vai focar mais no lado dramático do que necessariamente da ação. Ele diz também que os episódios que não são focados na ação em si, mas que desenvolvem mais a trama e o drama dos personagens, são pra ele mais interessantes, porque são diferentes do que ele tinha criado no jogo. A Netflix soltou novidades da segunda temporada de The Witcher. No resumo que foi divulgado, Geralda Rívia leva a princesa Cirila pro seu lar de infância pra protegê-la. A ameaça maior, portanto, é o poder misterioso que habita dentro dela, segundo o resumo oficial. A segunda temporada de The Witcher também tem novidades no elenco. O Jigstra, que é um personagem importante dos livros, vai ser vivido na televisão pelo Graham McTavish, que fez uma participação em O Hobbit e é conhecido também como o santo dos assassinos na série de TV de Preacher. Além dele, o elenco tem mais seis nomes, incluindo Chris Fulton, que vai viver o Rinks. Entra lá no Melete, porque você pode conferir todas as novidades de The Witcher. E como Zack Snyder continua dando entrevista sobre o Snyder Cut, ele falou também, agora em entrevista à Empire, como seriam as continuações caso ele fizesse realmente uma trilogia de Liga da Justiça. Segundo ele, Liga da Justiça 2 se passaria no futuro alternativo visto no epílogo do Snyder Cut. Nessa trama, o Flash tem que voltar ao passado pra avisar o Bruce Wayne que ele precisa salvar a Lois Lane. Esse filme mostraria também uma trégua entre os heróis sobreviventes da Liga e vilões como o Exterminador e o Coringa, justamente como a gente viu lá no epílogo do Snyder Cut. Já a Liga da Justiça 3, segundo Zack Snyder, mostra aí o que acontece depois do Flash voltar no tempo e salvar todo mundo. Segundo ele, o filme seria uma desforra contra o Darkseid, e aí mostraria a queda do Batman e também a ascensão do Superman. Segundo Zack Snyder, o fato de dar um foco maior pro Superman no terceiro filme seria uma maneira de fazer justiça com o personagem, caso o Batman morresse em batalha. Ao mesmo tempo, a Mulher Maravilha se tornaria a Rainha de Temícera e o Aquaman lideraria os exércitos de Atlântida contra a Darkseid. Nada disso aconteceu lá na Warner Bros., mas os fãs já criaram uma nova hashtag pra pedir as continuações de Liga da Justiça, o Restore the Snyderverse. Se você também apoia a continuidade aí do universo criado pelo Zack Snyder, deixa aqui o seu comentário. Não esqueça também de apertar o sininho das notificações pra você ser lembrado de tudo sobre Snyder Cut aqui no Melhor TV, porque tem muito mais. Até amanhã!